Quando a gente perde a hora juntos Logo na segunda-feira A semana inteira vira assunto E todo mundo quer saber o que a gente faz Devem ser as tais férias de julho Fiquei mal acostumado Quase o tempo todo ando atrasado Mas todo mundo só quer saber o que a gente faz Nada demais Não esquece de você Nada demais Não esquece E eu disse nada demais Não esquece de você Nada demais Não esquece Quando a gente perde a hora juntos Logo na segunda-feira A semana inteira vira assunto E todo mundo quer saber o que a gente faz Talvez seja um tanto quanto injusto Mas não fique preocupado Estamos seguros lado a lado Ninguém no mundo Vê o bem que a gente se faz Nada demais Não esquece de você Nada demais Não esquece Eu disse nada demais Não esquece De você Nada demais Não esquece Não esquece Não esquece Nada demais Nada demais Nada demais Não esquece Nada demais Não esquece de você Nada de mais Não esquece Nada de mais Nada de mais Nada de mais Não esquece de você Tchau, tchau.